E olha, mudando de assunto, o Mossoró liberou ontem a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 18 anos. No entanto, é necessário atender alguns critérios para receber a imunização. Mas quem tem esses detalhes é o repórter Alexandre Fonseca, direto da nossa redação de jornalismo. Boa tarde, Alê. Boa tarde, Natália. Boa tarde para você, telespectador. Boa tarde, telespectadora que está nos acompanhando. Pois é. Ontem, a Secretaria de Saúde, Morgana Dantas, anunciou a vacinação da quarta dose da Covid-19 para as pessoas a partir dos 18 anos de idade. E, de fato, existem alguns critérios, como, por exemplo, ter tomado a terceira dose pelo menos quatro meses e também nos casos em que pacientes precisam de uma declaração específica do médico para tomar a vacinação contra a Covid-19. A gente vai trazer agora a fala do Etervaldo Lima, ele que é coordenador de imunização daqui de Mossoró, fala um pouquinho sobre como está a vacinação contra a Covid-19 e também da influência. Vacina é segura, vacina é eficaz. Com o avanço da vacinação, a gente conseguiu controlar a Covid-19. Ela ainda não acabou, ainda tem levado vidas durante todos os dias. A gente observa que pessoas perdem a vida para a Covid-19. Então, é inaceitável, inadmissível, diante de nós termos uma vacina que protege. Então, a vacina é segura, a vacina é eficaz, é recomendada por todas as sociedades médicas de pediatria, infectologia, enfim. É importante que a população faça a sua parte e mantenha a caderneta de vacinação atualizada. Além da Covid, não podemos esquecer outra grave, que é séria, as coberturas têm sido baixas com relação à influência, que está liberada para a população geral a partir dos seis meses. Então, você, pai e mãe responsável, traga a sua criança. Você que é adulto, que ainda não iniciou o esquema ou está na condição de atraso, busque a vacinação, porque quem está complicando e evoluindo para o óbito é aquela pessoa que sequer tomou sua primeira dose ou que está na condição de atraso. Pois é, infelizmente, quem está complicando, no caso, os casos graves que estão acontecendo são das pessoas que não possuem o quadro vacinal completo. No final de semana, fica disponibilizado a vacinação na UBS Maria Soares da Costa e no Partagem Shopping. Hoje, está acontecendo nas UBSs daqui de Mossoró. Só que é importante que a pessoa, o paciente que quer receber a dose, busque a sua UBS e vá saber também o horário, porque existem unidades de saúde que não vacinam no horário da tarde, outras no horário da manhã. Enfim, tem que saber realmente o horário em que está acontecendo a vacinação para poder receber a quarta dose. Legenda por Sônia Ruberti